Oi, tudo bem com vocês? João Santos, vamos fazer um bolo hoje, aquele bolo estilo japonês, que é aquele bolo nuvem. Nós precisamos de 5 gemas, 5 claras, 200 ml de leite, 3 colheres de óleo vegetal, aqui nós temos baunilha 2 colheres, 1 limão espremido, temos 200 gramas de farinha, 200 de açúcar e as 5 claras. Nós precisamos da forma, uma forma de, essa tem 23 de, a dimensão dela. Bom, com o auxílio do foie, nós vamos misturar as gemas. Os líquidos, leite, leite, E a farinha ainda, vou colocar logo o óleo, as 3 colheres de óleo. E o limão, eu vou colocar quando estiver batendo as claras. Aqui a farinha, aos poucos. Eu coloquei nesse bolo grande, para iniciar, porque fica mais fácil depois que você agregar as claras de neve. Não vai fermento, viu? Nesse bolo. Massa bem batidinha, bem mexida. Agora nós vamos com as claras, bater as claras. Vou iniciar as claras, mas eu não vou deixar vocês ouvindo o barulho da batedeira, só para começar, tá? Eu volto já já. Bom, vamos batendo e colocando o açúcar aos poucos. Hora de colocarmos o limão. Mais um pouquinho do açúcar. E continuar a bater. E volto em seguida. O restante do açúcar. E vamos bater mais um pouquinho. Até já. Bom, o ponto... Já batido, o ponto é esse aqui. Vocês estão vendo? Ele não vai, olha, não cai. E é esse ponto que nós vamos transferindo para cá, aos poucos, né? E vamos mexendo. Esse é o pulo do gato. Tem que ser delicadamente e aos poucos. A massinha já está toda incorporada aqui. E esse é o ponto. Agora nós vamos transferir para a assadura. Rende bastante. Essa massa cresce bem e fica bem bonita. Vai ficar com gostinho de limão. Se vocês não quiserem com gostinho do limão, pode tirar também o limão. Só que eu faço isso porque tira um pouquinho do gosto do trigo, tá? Hora de levarmos. O forno está aquecido, tá? 200 graus, pré-aquecido. Aqui nós temos três xícaras, três xícaras e meia. Ou copos de água, como queiram. Um pouquinho de vinagre, né? Vinagre branco que eu coloquei, para não escurecer a assadeira. Veja. Já no forno ficará por cerca de mais ou menos uma hora. Com 55 minutos a gente dá uma olhadinha. Bom, está aí o bolo assado. Nós vamos esperar esfriar para poder desenformar, certo? Saiu aí alguns erros de gravação. Na hora da dimensão da forma, né? Eu me enrolei. Mas eu não vou editar o vídeo, não. Vou deixar com os erros. Porque lá na frente, quando a gente tiver, assim, com um canal maiorzinho, crescidinho, aí a gente vai vendo aí a evolução que nós tivemos, ok? Então, nós vamos deixar por alguns minutos aí, uns 30 minutos, 40 minutos, esfriar bem para poder desenformar. Esse foi um pedido de uma amiga, aqui inscrita no canal, a Janaína Carvalho. Então, Janaína, está aí o bolo, com uns errinhos aí, com umas falhas, as falhas nossas e... Saiu! Até já! Bora lá ver como ficou. Olha, pessoal, ficou assim, ó. Bem fofinho. Uma massa bem bonitinha, ó. Espero que vocês façam. Deixem nos comentários. Deixem o seu like se gostar do vídeo e indiquem o canal. Tá bom assim? Um beijo grande no coração de cada um de vocês. E o meu muito obrigado, hoje, amanhã e sempre.